...no forró, 23ª caminhada de aqueles, 87 anos de emancipação política de Sulubim. Mas uma vez a gente resiste aqui o prefeito, o Pedro Vieira, o senhor Doutor Caldino, o trânsito do Alçô, a maquejada de Sulubim. Acavou o lavá, aleatou o lavá. Abração pessoal da Secretaria de Cultura e Turismo. Acavou o lavá, aleatou o lavá.